achou? O que que é isso aqui? É um freezer, é um lixão, o que é isso? Um caninho, um guarda-roupa? Branquinha! Vem! Vem, Mel! Michelle, tu que fez a roupa das cachorras? Isso aqui é uma coleira, Michelle? É uma coleira. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cara, não grava isso não, é sério que é uma feia. Não tá não, tá lindo! É isso, galera. Vou dar um rolezinho aqui com as dog, fazer uma caminhadinha e já levar elas pra dar um rolezinho. Cadê a outra? O que vai ser eu segurar a câmera e... Agora vai ficar top! Agora sim! Olha isso! Confortável! Você pegou de quem? Do pai ou da mãe? Descisinto! Olha a cara dela, ela não quer nem mais ir pra caminhada, tava tão contente! Pô, essas cachorras desesperadas, pelo amor de Deus, mano! Elas querem sair rasgando, véi! Olha! Olha o jeitão! Essa pretinha aqui, ó, ela é mãe da branquinha. Essa aqui é a Mel, essa aqui é a branquinha, faltou criatividade pra colocar o nome nela. Aí eu vou ver se eu passo uns 45 minutos de caminhada. Passa a caminhadinha e já leva as cachorrinhas pra dar um rolezinho. E as bichinhas ficam todas felizes, mano. Só preciso comprar um cinto. Ah, um cinto. Preciso comprar uma coleira pra branquinha, tadinha. Tá parecendo uma louca com esse cinto. Ai, caraca, as bichinhas tão todas felizes, mano. Mó dó! Branquinha! Vem! Vem, meu! Olha! Olha o desespero! E elas tão saindo rasgando, tão nem aí pra nada, filho. Se eu soltar aqui, elas vão embora. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu gosto muito mais de cachorro do que de gato. Gato eu acho meio... Meio interesseiro. Se você tiver dando uma ração pra ele e ele achou uma... Ele, porra, conseguiu uma ração melhor no vizinho, ele vai te trocar, velho. Já tive gato já, você entendeu? Por experiência própria, não sei com vocês. Agora cachorro não, cachorro é leal demais, meu. É o sentimento mais puro, sabe? A alegria deles é estar ali com você. Independente se você vai dar ração pedigree, se você vai dar arroz, enfim. É uma parada sincera, sabe? Por isso que eu curto mais hoje em dia tá aqui dando rolezinho com meus cachorros do que tá com muita gente, tá ligado? Porra, cachorro não quer interesse ali. Só quer sua companhia, só quer um pouquinho da sua atenção, carinho. Pra eles já é o suficiente, mano. Acho da hora isso. Então você que tem um dog, meu, trate ele com carinho. Porque ele gosta mais de você do que muitos amigos que você acha que são seus amigos, entendeu? Tô falando isso porque muita gente tem cachorro e maltrata, dá tapa, dá soco, escolacha o cachorro. Não é sei lá porque ele aprontou, fez alguma coisa, mas porra, eles não tem noção, velho. É instinto, mano. Você acha que eles sabem que, porra, rasgar o sofá ou morder o sofá é ruim? Não sabe, mano. É instinto. Aí tu vai batendo o cachorro porque cachorro, sei lá, rasgou o colchão, mijou dentro de casa. Não, porra, não faz isso com o cachorrinho. O cachorrinho não tem noção, não. Você que é sem noção de fazer isso, de dar, porra, batendo o cachorro. Pra mim, você é mais sem noção. Entendeu? Nossa, porra, tem vários dog aqui onde eu tô passando uns cachorros que parecem uns boi. Mas não vai fazer nadar, não. Tô aqui para defendê-las. Abre aqui em choque. Ó, encrenqueira, filho. Fica aí causando. Você vai tomar um coi e você vai ficar ligeira. E, galera, quando a Mel teve, né, seus filhotinhos, ela só teve filhotinhos só uma vez, só. Ela teve cinco, só que um infelizmente morreu. E, por exemplo, a gente não vendia os cachorros. A gente, óbvio, muita gente procurou, né, queria os cachorros, enfim. E a gente não vendia. Como eu falei, a gente dava o cachorro, mas, obviamente, a gente dava para quem a gente conhecia, né. Inclusive, a gente, né, ficou com a branquinha, certo? E os outros três a gente deu. Só que a gente conhece essas pessoas que a gente deu, então, a gente, às vezes, vê os cachorros e é legal, tá ligado? Porque, porra, tu vê o filhotinho ali, você cuidou com o maior carinho. Depois você vê eles grandes, eles grandes e a galera cuidando, enfim. Só que, meu, teve uma que ela ficou muito grande, juro. Ficou bem dela e a cachorra é cheia de ódio, nervosona. Você não pode chegar perto com aquela rosa que quer morder. Mas a gente fica ali de mirando de longinho. Só que, tipo assim, a galera que cuida dela, ela é muito carinhosa, brincalhona. Tipo, dorme junto, sabe? A gente deu ela para a minha prima. Aí a gente deu para uma isozinha nossa, que era um machinho. Brincalhão também. A outra a gente deu para o almoço que mora aqui em parte de casa. Só que essa outra cachorra já é bundona. Aí tem uma, né, que é estressadona, uma bundona e o macho ele é brincalhão também. Não tá nem aí para nada. A branquinha é mais estressadinha essa daqui, ó. Essa aqui é foda. Chega a gente em casa lá, ela começa a causar. Agora a mãe dela, Mel, tranquilona. Ela já é mais dada, não tá nem para nada. E vai com todo mundo e brinquilame a porra toda. É isso, galera. Eu vim fazer uma caminhada. Aproveitei e dei um rolezinho com as cachorras. Fechou? Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal, tá? Seja muito bem-vindo. E escuta o conselho que eu te falei, porra. Se você tem um cachorro, trate seu cachorro tão bem quanto as pessoas que estão na sua volta. Fechou? Tamo junto. É nóis e até a próxima. Falou!